Oxumaré no pediro Lê lê malê, Oxumaré Lê lê malê aqui de Oroa Lê lê malê, Oxumaré Oxumaré Lê lê malê, Oxumaré Lê lê malê Boa noite, meu nome sou Babalori Chavagno do Oxumaré Sou iniciado pelo Finado Babairá Filho de Dona Ana Dorgun Hoje me encontro aqui presente com o pai Kobakeci Estamos junto com o pai Guimarães O pai Guimarães já tem uns anos Estamos junto aqui com o pai Kobakeci já há uns 5 anos E conheço o pai Guimarães há uns 9 anos já Que é mais ou menos o tempo que ando no meio do axé Que ando brigando pela essa força E gostaria de pedir a todos realmente Que ficasse junto com o pai Guimarães Que dessa vez o pai Guimarães faz uma grande diferença É um dos corajosos que brigam pela nossa religião E estamos todo mundo junto Eu, meu Babalori Chavagno, Kobakeci Os meus irmãos de santo, eu tenho certeza que está E os meus filhos de santo também estão junto com ele E gostaria de falar a todos Para a gente brigar junto com essa discriminação Com essa intolerância religiosa junto com o pai Guimarães Nós estamos todos juntos a favor dos guerreiros do axé E, por favor, minha gente Vamos todo mundo se unir Vamos todo mundo dar as mãos Que dessa vez nós chegamos para ficar E estamos juntos Eu, Wagner Chumare, estou junto com o pai Guimarães E um grande abraço a todos O número do pai Guimarães é 23777 O chumare, o pejiró Ele, lê, male, o chumare Ele, male, a que te orou Ele, lê, male, o chumare O chumare Ele, male, o chumare Ele, male